Olá gente, vocês já pararam para pensar que tudo nasce do amor? Tudo nasce do amor. Sua profissão. Você estuda, se forma, vai fazer aquilo que gosta. Tem uns que vai fazer o que não gosta, mas a maioria vai fazer o que gosta. E tudo nasce do amor. É uma receita que você vai criar. É um laço que você vai fazer, como eu. Tudo nasce do amor. Mas vocês sabiam que o ódio também nasce do amor? Pois é. Tudo começa no amor. É a prova disso? Sabe qual é a prova disso? Começa um relacionamento. E com o passar do tempo, vem as dificuldades, meus problemas, as crises. Quando você percebe, os dois da relação estão se odiando. E aí, o amor virou ódio, o amor virou mágoa, o amor virou rancor. É o amor virou mágoa, o amor virou mágoa, o amor virou mágoa, o amor virou mágoa. E o amor virou mágoa. Tudo nasce do amor. Tudo começa no amor. E eu percebi que o único amor verdadeiro é o amor do Pai Celestial. É o amor de Jesus. Porque... Falando sério, gente. Amor carnal não tem segurança. Hoje ele é amor. Amanhã ele é ódio, rancor, ressentimento. Mas não deixe de amar, tá bom, gente? Ame, amo de coração, ame respeitando, ame superando as dificuldades, ame superando os obstáculos que vão vir pela frente, que não são poucos. Mas ame de coração, não dê espaço no seu coração para criar mágoa, para criar ódio, para que o seu amor nunca vire mágoa, nunca vire ódio, nunca vire rancor, tá bom? Então, essa é uma reflexão, desejo a vocês muito amor, muita paz, que o amor de vocês nunca vire ódio, nunca vire rancor, um cheiro no coração de vocês, tá?